Olá, meu aluno, minha aluna, eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos quais a área total e o volume de um cilindro circular reto de raio 2 e altura 6. Eu vou começar com a área total. Então, a área total. O que é que nós temos aqui? Um círculo aqui em cima, um círculo aqui embaixo. Eles são iguais. Deixa eu desenhar aqui. Tem um círculo, tem outro círculo. Cada um deles tem raio 2. Raio 2, raio 2. Então, eu tenho πr² mais πr², em que o r vale 2. E eu ainda tenho o seguinte. Imagina que eu corto aqui o meu cilindro circular reto e abro isso aí. Eu vou encontrar um retângulo. Um retângulo assim. Eu percebo que essa altura 6 é esse lado do retângulo. E agora, esse lado do retângulo, ele tem exatamente a mesma medida que isso aqui, ó. O comprimento desse círculo que eu estou traçando aqui embaixo. E esse comprimento do círculo é 2πr, com o r valendo 2. Então, aqui é algo bem interessante. O comprimento desse lado do retângulo é exatamente igual ao comprimento desse círculo que está ali na base do cilindro. Então, a área desse objeto aqui, tendo em vista que esse 6 é a altura h, exatamente a mesma altura. Então, eu tenho a área de retângulo base vezes a altura. Agora, eu vou apenas substituir os valores. π vezes o raio é 2. Aqui é o mesmo valor. Então, aqui é também 2². E aqui, agora, eu tenho um 2 para colocar no lugar do r e um 6 no lugar do h. Isso aqui dá 4πs. Aqui também dá 4πs, é igual. E aqui eu tenho 4 com 6, 24. Então, eu tenho 24 mais 8. Deu 32πs unidades de área. Agora, eu vou tratar do volume. O volume de um cilindro circular reto é a área da base vezes a altura. A base é um círculo. πr². Altura h. Substituindo os valores, o r vale 2 e a altura vale 6. Aqui eu tenho 4 vezes 6, 24. Então, deu 24πs unidades de volume. volume do objeto, a área total do objeto. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.